Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina em minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade em minha alma, abençoa-me mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, assim seja, fia-te, amém. Pai Celestial, apresenta-me diante do trono de tua graça, banhada no sangue de Cristo, para pedir-te pelos méritos dos sofrimentos de Jesus, por suas santas chagas e por sua santa cruz. Envia-me teu Espírito Santo sobre meu corpo e meu espírito, para lembrar, libertar-me e curar-me de toda vontade humana. Pai bondoso, ensina-me a amar, aceitar, viver e abraçar minha cruz com paciência, alegria e perseverança, imitando o exemplo de teu Filho muito amado, Jesus. Livro do Céu, Mística Luísa Picarreta, volume 1. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão e estar disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitar ao meu amor, porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na alma, na lama do passado e impede-me de a fazer voar para o céu, porque sempre com estas ideias se fecha em si mesmo, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor da minha parte? Jesus, ele está colocando aqui um momento em que uma alma, ela se coloca totalmente culpada diante dele. Na divina vontade, a gente vive um momento na presença de Jesus de total libertação de todas as nossas culpas e assim também das nossas imperfeições da nossa alma. Porque quando Jesus nos busca para viver a divina vontade, ele procura conscientizar aquela alma daquela criatura que ele irá esquecer tudo aquilo que ela viveu no passado. Porque para viver a divina vontade, Jesus, ele quer uma alma totalmente transformada. E a passo a passo, ele vai transformando esta alma, dando-a toda a pureza, tanto de coração como de alma. Ele vai procurando resgatar toda a pureza e a inocência daquela criatura. Porque ele, em todos os momentos, ele vai ensinando aquela alma a introduzir na vontade dele a viver a sua humanidade. E assim a gente vai, a alma vai se colocando com toda a vontade dela de se entregar àquilo que Jesus quer para ela. E a Luísa, ela vai se empregando a cada momento. E Jesus vai fazendo nela essa transformação. Então, ele quer nos colocar aqui também neste ambiente de purificação. Então, quando ela fala aqui conosco, escreve o que Jesus está nos falando. Não quero que penses mais nisto. Porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão. E está disposta a morrer antes de me ofender. Então, quando nós nos colocamos a... Aqui Jesus nos coloca dentro deste aconchego dele a ensinar a nós, como o Pai que é, a viver esta santidade, Ele esquece de toda a nossa imperfeição. Ele quer recomeçar com aquela alma uma vida nova, uma santidade nova. Então, quando em nenhum momento dessa caminhada, a criatura, ela se coloca em dúvida destes ensinamentos, deste chamado para viver esta santidade. Então, Jesus, ele coloca o seu entendimento para aquela alma, para que ela se entregue, se integre toda na humanidade dele. Então, quando ele percebe que a alma ainda está em dúvida de ser merecedora daquele chamado, aí ele fala para ela. Ele fala para ela tirar aqui este pensamento. Aí, ele se direciona a ela. Pensar nisto é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitar ao meu amor. Então, a cada passo que ele vai, a cada explicação, a cada introdução, a cada palavra que ele vai colocando dentro da alma que vai se entregar para ele, neste primeiro momento, a divina vontade, ele vai mostrando todo o caminho da purificação daquela criatura. Porque ela procura sempre com a sua mente, envolve-se na lama do passado, impede-me de a fazer voar para o céu. Então, quando em algum momento deste entendimento da vida na divina vontade, a gente coloca, retorna à nossa vontade humana, às vezes a gente fica em dúvida, neste primeiro momento, de que sou digna mesmo de viver essa santidade. Senhor, tão imperfeita, tão imperfeita sou, aí ele deixa nós, né, consciente. não pense assim, filha, não pense. Pensar desta forma é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para que eu a estreite ao meu amor. Então, ele dá aquela certeza de que nós estamos entregando ele uma coisa muito preciosa. Ele está buscando em nós uma coisa muito valiosa. Então, ela, aquela alma, ela... Aí a gente olha para Jesus neste momento, né? Ele falando assim com a gente, com aquela alma que vai viver aquele momento com ele, se envolver nesse mistério que ele está querendo levar aquela criatura a viver. aí, quando ele percebe que ela tem um pensamento, assim, para diminuir o valor da sua alma para ele, aí ele conscientiza ela que não, não pode pensar daquela forma. Ele não quer que ela pense desta forma. Porque pensar dessa forma é ela procurar, né, com a própria mente, com a sua própria vontade, envolver na lama do passado. E ele está querendo conscientizar ela que ela está ali naquele presente, naquele presente momento, aprendendo com ele a viver a divina vontade. Então, tudo que ela já viveu antes, já é passado. Ela está ali presente com ele naquele momento, naquela hora. ele quer esquecer de todo o passado, de todo o passado da alma, para que ela comece do presente a viver a divina vontade. Então, quando a alma, ela começa o processo de viver a divina vontade, Jesus vai colocando todo o passado daquela criatura, tudo no esquecimento, tudo o que ela já fez, todas as ofensas que ela já praticou, todo o pecado que já envolveu aquela alma. Então, ele vai esquecer aqueles momentos. O diálogo de uma alma com Jesus nesses primeiros passos é como ela se estivesse diante de um sacerdote na confissão, na confissão das suas falhas, das suas faltas. Então, Jesus vai recebendo tudo aquilo que a alma coloca no seu consciente de que ela não seja merecedora de viver a divina vontade. E, neste momento, ele vai colocar ela consciente que ele está ali naquele presente, vivendo com ela aquele momento. O passado já não existe mais para ele e a criatura naquele momento. Neste momento de viver a divina vontade, neste primeiro estágio. Porque sempre com essas ideias, se fecha em si mesmo, se é que procura pensar nelas. Então, pode ser um impedimento para aquela alma aprender a aceitar tudo o que Jesus está ali ensinando para ela, para ela viver a divina vontade. E, além disto, olha, eu já não me lembro de nada. Eu esqueço perfeitamente. Você ver alguma sombra de rancor na minha parte? Então, Jesus não olha mais aquela alma cobrando dela o que ela fez no passado antes de conhecê-lo, de ter o primeiro contato com Jesus. Jesus vive com Jesus amou, com Jesus perdão, com Jesus misericórdia. Então, ele olha para aquela alma que está se sentindo, assim, não digna daquele convite para viver uma santidade tão grande, mas que Jesus deseja acolher aquela criatura para que ela viva uma alegria, uma santidade que ela nunca imaginou. Eu já não me lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor da minha parte? Não, Senhor. És tão bom. Mas senti a partir meu coração de ternura. Então, a gente... quando a gente entra em intimidade com o Senhor, a gente que não tem esse costume, esse hábito, então a gente fica toda 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 ternura, quando a gente ouve uma voz tão terna, tão amável, uma voz que a gente nunca imaginou conhecer. E Jesus faz-se conhecer para nós na divina vontade. viver o livro do céu é conhecer o nosso Jesus como a gente nunca imaginou conhecer antes. Então, é um sentir mesmo um coração cheio de ternura. mas senti a partir meu coração de ternura. E ele ainda fala ainda, e bens, quererás manter diante destas coisas? Então, ele ainda pergunta para ela se ele ainda quer ser aquela alma, né? Quer viver com esse sentimento de culpa. com esse sentimento de que ela não é merecedora de viver uma vida tão plena. Aí ele ainda pergunta para ela, quererás manter diante destas coisas? Não, não quero. Então, a gente responde imediato. você que vai ouvir essa meditação, imediatamente você dirá, não, Senhor, não quero, não quero viver o meu passado, quero viver o meu presente agora, nestes ensinamentos que o Senhor está me dando, nesta intimidade que o Senhor está me dando a oportunidade de viver, de conhecê-lo, pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. então, diante disso, Jesus convida você a amá-lo, a amar nele próprio. Então, pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. E depois deste diálogo grandioso. Daí em diante, não pensei mais nisto. Não pensei nas minhas culpas, nas minhas faltas, nas minhas ofensas que no passado eu pratiquei e feri tanto meu Senhor. então, não pensei mais nisso. Porque Ele já estava falando para mim que Ele tinha esquecido tudo, perfeitamente esquecido tudo. Daí em diante, não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia por satisfazê-lo e lhe pedia que Ele mesmo me ensinasse o modo como devia fazer para reparar o tempo passado. então, Ele nos leva a querer a pedir para Ele o perdão, pedir para Ele desculpas e vendo no coração deste Jesus tão amável, tão ternura, a gente se abre para Ele perguntando para Ele como que a gente faz Senhor, como posso eu fazer para reparar o tempo passado para que eu seja mais digna de viver a Divina Vontade. Ele me dizia imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Então, Ele quer ensinar para esta criatura a viver a sua imitação. viver a imitação dEle, da sua vida. Ser tudo o que Jesus é, fazer tudo o que Jesus faz, né? É viver a própria vida dEle na nossa vida. aí responde, estou pronta a fazer o que tu queres. Ele leva a nossa alma a responder sempre sim para Ele. Jesus, Ele nos convence de todas as maravilhas, de todo o amor que Ele quer para com essa alma. Porque Jesus é amor. Jesus é amor. E viver a divina vontade é conhecer um Deus que uma criatura nunca conheceu. É entregar para Ele tudo o que somos, tudo o que temos. tudo que nós já vivemos é entregar para Ele de boa vontade. Toma, Jesus, toma minha vida, faz tudo a Tua vontade, tudo que Tu queres, quero eu também, Senhor. Quero eu também. Ensina-me a viver essa santidade da santidade. Quero viver essa vida que Tu me faz digna de vivê-la. Estou pronta a fazer o que Tu queres. Olha, a primeira coisa que eu disse que eu queria de Ti era imitação da minha vida. Assim que vejamos o que te falta. Então, neste momento, Jesus chama esta criatura que é você que está ouvindo esta meditação a fazer e viver a imitação da vida dEle. Assim vejamos o que te falta. para chegar à perfeição de entrega de sua humanidade para viver a humanidade dEle. A imitação da minha vida. Assim veremos o que ainda lhe falta. Senhor, me falta tudo, não tenho nada. Então, esta é a humildade de uma alma quando a gente se coloca em verdade em verdade para Deus. Senhor, não tenho nada, me falta tudo. Ensina-me a viver a sua vida. Me ensina tudo para que eu possa viver viver a sua humanidade. Me falta tudo em mim, não tenho nada. Dizia-me, não temas, não temas. Pouco a pouco faremos tudo, te ensinarei tudo, te levarei a aprender tudo que sou, tudo que faço, tudo que quero para você. Eu mesmo conheço como és fraca. então Jesus conhece as nossas fraquezas. É um pai zeloso, é um criador que tudo sabe nos conhece, conhece cada uma de suas criaturas. eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. então ele se coloca inteiramente na nossa alma. Ele faz nós vermos que nada fazemos e nada somos. tudo é Jesus em nós. Aí nós vamos descobrindo isso a cada ensinamento dele na divina vontade. Ele vai deixando nós conscientes de que nós não fazemos nada sem ele. Nós somos o próprio Jesus em imagem e semelhança do nosso Criador. Então, este primeiro, este pequeno trecho onde nós estamos meditando, este ensinamento, a continuidade do ensinamento, para você que vai ser acolhido nesses escritos. Jesus. Então, eu meditando cada palavra que Jesus nos leva a viver, a aprender, a sentir o seu mistério. Então, a cada meditação que a gente faz, é um pouco do que nós já vivemos e o muito que ainda temos que aprender. aprender com Jesus, viver com Jesus, participar em Jesus. Ele quer a nossa participação na sua humanidade. Ele quer, Ele deseja dar-nos esta alegria de entregar um estado de vida que a gente nunca conheceu. mas Ele vai nos fazer conhecer a cada momento que é a vontade humana. No primeiro momento, a gente fica um pouco confuso com as coisas que Jesus nos ensina. com a conscientização do que é sermos imagem e semelhança dEle. E aqui vocês vão ouvir uma palavra muitas e muitas vezes. Não só uma, mas várias outras que vai se fazendo conhecer no decorrer das meditações desses volumes. A maior de todas é o amor. Amor, amor e amor. essa é a palavra-chave de cada palavra, de cada trecho e volume que vai ser meditado e estudado para que cada um que se colocar a viver a divina vontade vai se prontificar a descobrir, a conhecer, a viver a vida de um Deus através do seu criador na criatura. Então, a gente não tem noção ainda nesse primeiro momento do que ainda vamos viver a cada momento que a gente for adentrando a esses escritos. porque a cada momento é o mistério de Jesus sendo revelado para cada um que vai ouvir e vai aceitar a viver a divina vontade inteiramente inteiramente para Jesus, com Jesus e em Jesus. É uma riqueza muito grande e ao mesmo tempo é um desapego completo da vida humana. Você vai desapegando de tudo daquilo que você achar e achava achou e achava ser importante para a sua vida neste mundo terreno. A gente vai percebendo que aquilo que nos trazia valores já se transforma num nada diante da riqueza que é viver cada meditação colocando em nossa alma e nosso coração as palavras de Jesus Cristo pela boca desta mística Luísa Picarreta. Então esta é mais uma parte deste primeiro volume. esta é mais uma meditação para acrescentar em muitas outras que vocês já ouviram e acolheram. Divina vontade reina na vontade de cada um que irá ouvir ruminar e meditar em seu coração cada palavra aqui colocada e meditada. Divina vontade reina em minha vontade. de cada um E aí